Filme de super-herói é tudo de bom, né, cara? Por exemplo, ter ido assistir Vingadores Ultimato no cinema é uma experiência que jamais será esquecida por nós. Mas também temos outros meios, como, por exemplo, Snyder Cut de Liga da Justiça, onde a gente assistiu no conforto da nossa casa durante 4 horas esse longa que é maravilhoso. Enfim, independente do modo e do jeito, sempre é legal ver um filme de super-herói, né? Infelizmente, ainda tem gente que tem um certo preconceito e não gosta de assistir, fala que acha muito infantil e tudo mais, né? E lógico, na maioria das vezes, quem fala que não gosta é porque nunca deu uma chance de assistir de verdade esses filmes, né? Mas beleza, faz parte. Acontece que foi pra alcançar essa galera também, né, e pra poder dar um tom mais sério para os heróis, as empresas começaram a fazer filmes mais adultos, com mais violência e sem precisar tomar cuidado aí com o linguajar e qualquer coisa assim. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês alguns filmes de super-heróis que receberam uma classificação somente para maiores de idade lá nos Estados Unidos. E, ó, se tinha um filme que tava todo mundo muito ansioso e que com certeza é considerado aí como um dos melhores filmes de super-heróis para adultos, esse filme é Logan. O episódio final da história de Hugh Jackman como Wolverine prometeu muito e cumpriu isso muito bem. E, mano, calma, tem gente que pensa que só porque um filme é para adultos ele vai ter muita violência ou cenas relacionadas aí a namoricos, né? Porém, não é só isso que se trata esses filmes, mano. Inclusive, o Logan, apesar de ter muita violência, tem também muito drama. Pois é, né? Acontece que os produtores aproveitaram que iam fazer um filme para adultos e colocou drama demais dentro da história. Isso sem falar que tinham muitos temas ali que só alguém mais velho iria entender, né? Como, por exemplo, a relação que se cria entre o Logan e a X-23, toda a parte do professor ficando uma espinel das ideias aí, né? E tudo mais. Mano, e para quem não se lembra, o que eu acho muito difícil, o Logan é considerado por muitos o melhor filme de mutantes da Marvel, né? E eu, pelo exemplo, acho isso. A história dele é que vários mutantes foram mortos, com algumas poucas exceções, né? E agora o Logan acaba se envolvendo numa missão para ajudar uma criança mutante a conseguir sobreviver. Só não vou mais a fundo na história aqui para evitar spoiler, né? Mesmo eu achando aí que todo mundo já assistiu. E o bacana é que a gente ainda sonha com o Hugh Jackman voltando para interpretar o Wolverine no UCM, né? Porque agora a Marvel comprou a... a Marvel não, a Disney comprou a Fox e aí está tudo junto lá, né? Poderia sim a gente ver o Wolverine do Hugh Jackman aparecendo nos filmes dos Vingadores, por exemplo. E não é que seja impossível disso acontecer, né? Porque nesse universo aí tudo pode acontecer, mas é bem improvável, né? Até porque já foi falado por grandes nomes da Marvel que talvez seja a hora de deixar o Wolverine descansar um pouco antes de trazê-lo de volta para a Estelona. Mas já aproveita e comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver, qual o ator para substituir o Hugh Jackman no papel de Wolverine. Quem que você acha que daria um bom carcajou? Agora saindo do lado da drama e focando mais no lado cômico da coisa, mas é claro, sem perder toda a violência, nós temos o filme do Deadpool, né? Que foi um filme que demorou aí para ser lançado, inclusive teve uma cena aí que foi vazada, digamos assim, muitos anos antes do filme mesmo ser lançado. E, mano, não tem jeito, né? Se tem um herói que consegue juntar muito bem o cômico com a violência pesada, esse cara é o Deadpool, né? O mercenário Tagarela aí que fala muitos palavrões, era um dos heróis que nem eram tão populares assim com o público em geral, né? E ele virou uma das figuras mais famosas do mundo depois de ir para as telonas, levando o nome da Marvel para um filme pesado, cheio de violências e piadas que só um adulto vai entender. A história é bem básica, né? Tipo, é um cara que quer salvar sua namorada que foi raptada aí por um vilão. Mas a atuação do Ryle Reynolds, né? O roteiro bem espojado, cheio de personagens muito engraçados, deram tudo isso um up para o filme, que foi um sucesso, cara, arrecadando mais de 780 milhões de dólares em bilheteria. Mas enfim, voltando aí para a treta que eu falei e que eu ia explicar, é o seguinte. Lá atrás, em 2014 ainda, foi vazada, digamos assim, uma pequena cena que teria sido feita para o filme do Deadpool. Mas aí deram meio que para trás, falaram que não era nada demais, sei lá mais o quê. Só que acontece que o filme acabou saindo, Bami, essa cena estava nele. Mostrando que já tinha tempo que existia esse plano para jogar o mercenário Tagarela aí nas telonas, né? Então vamos deixar aqui o nosso muito obrigado pela Fox por ter feito esse filme incrível acontecer, né? Deadpool 1 e 2. Só que agora a Disney comprou a Fox, mano. E agora a Disney que vai produzir esses filmes. Vamos ver como que vai ser a Disney produzindo Deadpool. Mas como eu disse, a gente tem que dar os créditos aí para a Fox, né? Foram eles que construíram esse personagem no cinema. E foi uma boa maneira de se retratar como o próprio herói, né? Depois daquela versão horrível dele que vimos em X-Men Origins Wolverine. Eu sei que tem muita gente que curte o filme e tal, e ele realmente tem bons momentos, né? Mas aquela versão do Deadpool não teve nada a ver com o horário original, né? É algo que não tem como negar. Em 2008, o mundo ouviu falar pela primeira vez aí de Kick-Ass, né? Porque foi o ano que a primeira HQ de ele foi lançado. E aí ficou sendo lançado várias HQs contando a história desse personagem por durante dois anos. Logo depois disso, no dia 26 de março de 2010, a história de Kick-Ass já havia virado filme, mano. Sim, mal acabou o quadrinho e já tinha o primeiro filme da saga saindo no cinema. E eu digo o primeiro porque teve um segundo longa, né? Com o mesmo nível de violência e tals. Tão marcante quanto. Mas o primeiro foi aquele que começou tudo aquilo e é importante de ser lembrado. E, mano, a história é muito interessante justamente por ser algo mais realista, né? A história se baseia mais ou menos num garoto que decide virar super-heróis porque ele é fã de super-herói. Ele quer fazer isso pra vida dele. E, mano, isso acaba influenciando outras pessoas a terem esse rumo também, o que é muito bacana. É uma trama relativamente simples, mas que foi muito bem produzida e ficou muito top. E a gente tem aí também uma curiosidade muito bacana, mano. No filme, temos os dois atores que interpretaram o Mercúrio tanto no UCM quanto nos filmes da Fox. O Evan Peters e o Aaron Johnson atuaram juntos, mano. Não que isso acrescente nada na história em Sid que Cass, né? Mas é só uma curiosidade bem bacana. É divertido de lembrar e chega a ser engraçado, né, a gente rever o filme só pra prestar mais atenção nesse detalhe. Agora, o nosso próximo filme dessa lista aqui foge bastante desse conceito de super-heróis que a gente tá acostumado, né? Até porque ele não luta só contra vilões, mas também contra demônios. Há vários e vários anos atrás, o ator Kenny Reeves fez um ótimo filme chamado Constantine, inspirado no personagem de mesmo nome dos quadrinhos da DC Comics, que tem um visual aí levemente diferente, mas o mesmo estilo despojado e com uma personalidade um tanto quanto forte, né? O filme sobre ele, mano, foi lançado lá em 2005, né? Porém, infelizmente, ele não teve um sucesso estrondoso quanto vários outros filmes de super-heróis. Porém, entretanto, todavia, mesmo não tendo toda a popularidade planejada, é difícil achar alguém que viu o filme e não gostou dele. Até porque, com um elenco que conta com Kenny Reeves e até com a Tilda Swinton, é bem difícil ser ruim. A história, mano, basicamente é sobre John Constantine, que tinha o seu lugar reservadinho lá no inferno, né? Porém, ele começa a fazer uns exorcismos, digamos assim, né? Começa a lutar contra os demônios pra tentar garantir o seu lugar no paraíso. Só que aparece a policial Angela, que acaba investigando junto com Constantine o suposto suicídio da irmã gêmea dela. Mas é lógico que nesse meio do caminho aí, muita coisa doida acontece, e eles vão descobrindo que essa treta é bem maior do que dava pra se imaginar. Quem ainda não viu esse filme, mano, na moral, veja. Porque além dele ser um bom filme de super-herói, ele é um bom filme em geral, tá ligado? As atuações são boas demais, o roteiro é bem amarradinho, bonitinho, te prende do início ao fim. Os efeitos especiais também são bem bacanas, foi um filme lançado em 2005, enfim, mano, assiste Constantino em cada hora. E o último filme dessa nossa lista aqui é um filme que, se eu não mencionasse, ia chover crítica nos comentários, né? Esse é um filme que ninguém esquece, cara, porque ele é denso, é pesado, é violento, tá ligado? Tem personagens incríveis e falas marcantes. O Watchmen é um filme lançado lá em 2009, inspirado nos quadrinhos da DC Comics, que dão uma pegada mais adulta aí na história, né? E para a maioria dos fãs, foi tudo muito fiel ao original, desde os uniformes até a personalidade dos personagens. A trama gira em torno do Rorschach, né? Ele é um detetive que descobre um plano gigante para tirar todo o crédito dos heróis dos passados, e meio que colocar eles ali em uma posição ruim diante a toda a sociedade. E o Watchmen, mano, é um daqueles poucos filmes de super-heróis que acabou se tornando cult, tá ligado? Tem muita gente que ama de paixão esse filme. Mas mesmo tendo tantos elogios e fãs assim, né? A bilheteria dele não foi lá aquelas coisas, foi uma bilheteria bem baixa, digamos assim, porque ele arrecadou um total de 180 milhões de dólares. Porém, se você quer ver um filme de herói bem mais sério que qualquer outro, com muito sangue e conteúdo que só adultos deveriam ver, o Watchmen é uma boa escolha. A trama é maneira, é pesada, os personagens realmente têm personalidade e têm tudo o que um filme precisa para ser bom. Enfim, mano, o filme de super-herói é sempre muito divertido de ver. Se você quer ver uma coisa cômica, vai ter. Se tiver uma coisa mais dark, vai ter também. Tem opção para todas as escolhas... Tem opção para todos os gostos, mano. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais desses filmes você mais gosta e aproveita e também comenta outros filmes de super-heróis para maiores de idade para rolar um vídeo aí de parte 2. Não esquece de só pegar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.